e bateu uma crise de ciúme no ex-mandatário inelegível senhor Jair Messias Bolsonaro. E essa crise ciumenta não foi de sua mulher, a ex-primeira-dama, a Michele Bolsonaro, mas sim envolvendo o governador de Cuiás, Ronaldo Caiado, e o governador de São Paulo, seu afiliado político, Tarcísio de Freita. O Bolsonaro ficou com ciúminhos da ida do Tarcísio de Freita até Israel para se encontrar com o primeiro-ministro israelita, o genocida lá de Israel. Bolsonaro teria falado para alguns aliados, para alguns parlamentares, segundo matéria do Globo, que não estava feliz com a presença do Caiado ao lado do Tarcísio de Freita. Ele queria que o Tarcísio tivesse ido nessa viagem sozinho, sem a presença do Caiado. Só lembrando que o Bolsonaro também estava convidado para ir até Israel. Só que como ele está sem passaporte, ele está com o passaporte apreendido pela Polícia Federal aí, por causa das investigações sobre a trama golpista, o Bolsonaro não pôde deixar o país e teve que assistir o Tarcísio de Freita, pousando para a foto ao lado do Ronaldo Caiado e o primeiro-ministro de Israel, o genocida lá de Israel. Com isso, o Bolsonaro ficou enciumado, porque ele não aceita de coração a presença do Caiado. Tudo isso porque, na época da pandemia, o Caiado andava na contramão da doutrina do Bolsonaro e seus apoiadores. O Caiado era a favor do ficar em casa, do isolamento, sempre foi a favor da vacina. Coisa que o bolsonarismo, liderado pelo inelegível senhor Jair Messias Bolsonaro, sempre foram contra. Fazem até campanhas antivacinas, entre aspas. Por isso, o Bolsonaro não aceita, de coração, a presença do Caiado, que insiste em se aproximar cada vez mais do bolsonarismo, do Bolsonaro. O Bolsonaro não aceita nem que o Caiado se filie ao PL, a sigla que ele pertence, porque o PL, na verdade, quem comanda é o Valdemar da Costa Neto, é o presidente nacional, é quem manda e desmanda. Mas para atender pedidos de Bolsonaro, fazer a vontade do ex-presidente, o inelegível, o imprestável, o PL não dá muita bola quando se fala na filiação do Caiado ao PL. Deixa ele lá onde ele está. E o Caiado já falou até em ser pré-candidato à presidência da República. Eu só sei que a ciumeira do Bolsonaro foi grande, mas ele vai ter que engolir, porque ele não pode acompanhar o taciso nas viagens internacionais. Vai ter que falar com seus aliados políticos, quando eles estiverem fora do Brasil, apenas por videochamada.